Olá, olá, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde. Mais uma vez, estamos aqui na nossa grande sala de aula virtual, que é o YouTube, para seguirmos os nossos estudos sobre legislação educacional. Então, na semana passada, já havíamos dado início, o nosso pontapé inicial aos estudos da LDB, havíamos destacado alguns artigos e hoje, então, nós vamos dar continuidade. Como eu tenho dito, é um período interessante para nós podermos nos organizar com maior tranquilidade, podermos estudar com mais calma aqueles assuntos que, em outros momentos, nós iríamos passar batido. E aí, gente, antes de entrar nos nossos estudos propriamente ditos, quero saber como é que vocês estão aí, se o som está chegando bem. Sabem que a internet não é uma brastempe, né? Às vezes, em razão do excesso de pessoas usando, acaba ficando ruinzinho. Estou vendo aí a Jaqueline, a Lucimara, né? Vamos aguardar o pessoal indo aos poucos, se achegando. Gente, olhem só, né? Cada vez que a gente vai para frente do computador, das câmeras, vê que a quarentena está fazendo um determinado efeito, né? O cabelo já está virando as pontas, né? A Juba do Rei Leão. Mas, logo, logo, vou dar um jeito nisso. Agora, liberaram esses estabelecimentos, né? De beleza, para voltarem a funcionar. E, logo, logo, estarei lá. Gente, quero aproveitar para comentar com vocês uma fala, né? Que eu recebi do... Era um aluno, mandou num grupo do WhatsApp, falando... Uma fala do Karnal, né? O Karnal, ele é fantástico. E ele dizendo que, né? Mais do que vencer conteúdos, quem sabe agora, né? Com o retorno, assim que as aulas retornarem, nós tenhamos um foco nas relações humanas, né? De como lidar com situações problema e inesperadas, né? Inusitadas. Então, eu achei bem interessante. Inclusive, também, ainda não pude compartilhar nos grupos, mas há um documento norteando aí essa recuperação do período em que os alunos estão em quarentena e também sugerindo, né? Como os professores devem agir para validar essas atividades à distância, né? Independente da forma como isso se dê, me parece que é bem interessante da gente pensar aqui, né? O quanto a educação à distância revolucionou, né? A educação revolucionou o ensino. E se alguém pensava, né? Que ficaria de fora, que não se interessaria, que não se renderia, né? Ao EAD, está aí tendo que se reinventar. Então, eu acredito que o nosso caminho seja pela educação à distância mesmo, desde muito cedo, né? Desde muito cedo. Então, cada vez mais cedo. E aí, há toda essa questão de comportamento humano, né? De disciplina e tudo mais. Certo, gente? Bom, quero destacar aqui para vocês algumas questões, tá? Olhem só. Dentro da LDB, claro que nós temos vários artigos aí, né? E o que eu falava em momentos anteriores, na live anterior. Um artigo muito querido da LDB é o artigo terceiro, tá? Então, vou colocar aqui o nosso material. Nós tivemos aí, já passamos por este artigo terceiro, tá? Então, o artigo terceiro, ele é um artigo interessante, porque ele traz os princípios, né? De como o ensino será ministrado. Explicava para vocês na live anterior que princípio tem a ver com o rumo, com o norte, né? Não há um conceito fechado, digamos assim, com rótulo, digamos assim, né? Então, esse artigo terceiro, ele é queridíssimo e é conveniente que vocês se dediquem a estudá-lo, né? Já falamos na aula passada. Também, as bancas gostam muito do artigo oitavo ao artigo vinte, que vai trazer a organização da educação nacional, tá, gente? Aqui também, nós falamos na live anterior, tem aquela divisão em competência da União, competência dos estados, competência dos municípios. O Distrito Federal, gente, ele vem sempre à parte, porque ele acumula responsabilidade de estado e responsabilidade de município. Nós costumamos dizer que o DF é uma espécie de cidade-estado, tá? Então, o que acontece? Dentro desses artigos do oitavo ao vinte, né, vocês têm que focar no concurso que vocês irão fazer. O artigo nono, ele traz as competências da União. O artigo dez, as competências dos estados. E o artigo onze, as competências municipais, certo? Aí, eu queria relembrá-los sobre, especialmente, o item que fala sobre o oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental. Não é exclusividade, né? É possível que um dos municípios atue em outros níveis, desde que cumpridas as suas obrigações. Aí, nós falávamos um pouquinho sobre aqueles investimentos, né? Estados e municípios, pela Constituição, devem investir pelo menos 25% do que arrecadam, né? Então, o que ocorre? A educação infantil, e aí eu falo, principalmente, pensando aqui na minha região, em Itaara, que, sim, que essa pandemia der uma acalmada, vai, com certeza, divulgar o seu edital. A educação infantil, pela leitura da lei, ela está como exclusividade dos municípios, né? Não fala em Estado, não fala na União. Tanto é, né, gente, que, não sei se vocês acompanharam, uma das medidas, né? Nós temos aqui no Grande do Sul, e não quero que vocês levem para o lado político-partidário, mas nós temos um histórico de sucateamento da nossa educação, né? Inclusive, alguns governadores, os quais eu votei, tiveram atitudes muito ruins em relação à educação. Como, por exemplo, se nós analisarmos, na época da governadora Ieda, né, em que se teve a famosa enturmação. As turmas foram superlotadas para reduzir, né, a carência de professores. Aí, gente, no governo Sartori, nós tivemos uma questão muito curiosa, que foi a eliminação, digamos assim, a exclusão, né, o fechamento da educação infantil estadual. Só poucas escolas conseguiram manter e, aos poucos, foram extinguindo, né? Então, o Estado tinha, em algumas escolas, educação infantil, mas foram retiradas essas turmas em razão de que o Estado entendeu que não é responsabilidade dele. Claro, né, gente, que quanto mais se oferta, melhor, né? Quanto mais se oferta, melhor, o acesso é mais facilitado, né? Mas o que se faz ao longo dos anos, justamente, é a leitura da legislação, né? Então, só para reforçar aqui que educação infantil é competência de município, tá? E aí, o que ocorre, né? Nós temos, nesse sentido, um papel prioritário dos municípios, mas também no ensino fundamental, tá? Então, para quem vai fazer concurso municipal, e eu acredito que seja a maioria de vocês aí, é pertinente que vocês memorizem o artigo 11. O artigo 12 e o artigo 13 também são muito queridos de provas. O artigo 12, ele vai trazer as competências das escolas, dos estabelecimentos. Inclusive, no nosso material tinha um errinho, que era sobre essa questão de comunicar, né, pai e mãe, conviventes ou não, quando, né, há lá uma evasão, um número X de faltas, né, em relação também ao conselho tutelar, uma quantidade de faltas acima dos 30% do percentual permitido em lei. Então, o artigo 12, ele é bem interessante, porque ele vai trazer as obrigações dos estabelecimentos. Então, elaborar e executar sua proposta pedagógica, administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros, assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aulas estabelecidas. Isso aqui nós vamos discutir na próxima semana. Eu quero falar com vocês, fazer uma live só sobre isso, né, sobre essa questão do que que pesa mais, se são os dias ou são as horas, e nós estamos vendo aqui que são as horas, né, no atual contexto. Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente, prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento, articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola, ainda informar pai e mãe conviventes ou não com seus filhos, e se for o caso, os responsáveis legais sobre a frequência e rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. Nesse sentido, eu chamo a atenção de vocês que dizem formar pai e mãe, né, não fala um ou outro, né, e não importa que não convivam. Claro que na prática isso é bem difícil de ser efetivado. E ainda, né, aquela novidade, né, nós vimos na live sobre as alterações na lei, notificar ao Conselho Tutelar do Município, ao juiz competente da comarca e ao respectivo representante do Ministério Público, a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. Então, 75% de frequência, né, gente, 25% pode faltar, 30% de 25% é o momento em que se deve haver esta notificação. Então, esse artigo 12, gente, ele é bem querido de prova, tá, ele é bem querido de prova, então eu penso que é interessante vocês darem uma olhadinha. E o artigo 13, também, né, aquele papel dos professores. Os docentes encubir-se-ão de participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, zelar pela aprendizagem dos alunos, estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento, ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional, e ainda colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Então, gente, reforçando, artigos 11, 12 e 13 são extremamente interessantes, são extremamente importantes para vocês aí, tá. Depois, né, artigo 14, 15, 16, 17, falam mais sobre os sistemas em si. A curiosidade que eu penso que vale a pena relembrar hoje, né, é sobre a opção dos municípios. Eles podem ter sistema próprio ou podem se credenciar ao sistema estadual, né. Municípios menores, durante muitos anos, optaram por participar do sistema estadual, só deixando para depois, né, ter o seu próprio sistema. Eu falo Itaara, por exemplo, que é um caso de município que demorou um pouquinho mais para ter o seu próprio sistema. Estava vinculado à oitava coordenadoria de educação, né, que é estadual aqui em Santa Maria. Bom, dito isso, gente, nós temos aqui aquela organização das instituições e tal. Então, não precisamos esquentar muito a cabeça. Depois, gente, na parte que vai falar sobre os níveis e as modalidades, em especial sobre a educação básica, eu queria destacar para vocês aquilo que a gente já falou também numa outra aula aqui sobre currículo. Então, nós temos aí, menina da vez, nas provas de concurso, a nossa querida BNCC. A nossa querida BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Se vocês resgatarem aqui no canal do CPC, vocês vão encontrar a live minha sobre a Base Nacional Comum Curricular. Por hora, a gente não vai falar sobre isso, né, gente, porque não temos essa previsão expressa nos principais editais que nós estamos trabalhando no momento. Então, o que acontece? Dentro dessa organização, né, nós temos que lembrar essa divisão em parte comum e em parte diversificada do currículo, né. Então, a BNCC, se vocês já tiveram a oportunidade de lê-la, né, ela tem um olhar bem mais moderno, digamos assim, sobre currículo, né. Não se limitando àquela questão conteudística, mas, inclusive, preparando mais para a vida, né. Com a ideia, por exemplo, que nem aqui no Estado, nós temos essa implantação do projeto de vida, né, uma aula para orientar o aluno a ter um projeto de vida, tá. Aí, gente, eu sei que eu acabei falando rápido aqui e é por isso que eu estou voltando. Dentro dessa organização da educação básica aqui, enfim, das disposições gerais, eu queria destacar para vocês, novamente, dois artigos que nós falamos. O artigo 26, a partir do parágrafo 3º, certo, que vai falar em específico sobre a educação física. O que eu penso que é interessante saber é os casos em que ela fica como prática facultativa. Quem tem uma jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas, os maiores de 30 anos, aqueles que estão prestando um serviço militar inicial ou que, em situação similar, estejam obrigados à prática da educação física, nesse sentido, se tem alguém militar aí dos meninos que estão assistindo, que já passou por isso, sabe que dentro do horário militar já tem a previsão da prática da educação física, né, gente? Ainda, quem está amparado pelo decreto 1044, que é aquele decreto super antigo, mas que ainda vigente, que traz as doenças contagiosas e que tem a prole, né? Eu sempre falo que essa expressão que tem a prole, ela é bem complicada aqui porque nós temos, né, uma expressão bem machista, digamos assim, né? Prole se associa, né, a filho. Então, a dispensa da educação física, eu penso que seja interessante pra vocês darem uma refletida, darem uma repensada a respeito, tá? Mas, mais do que a educação física, eu chamo a atenção, e é aqui que nós vamos parar, né, gente? Porque, também na live anterior, eu precisei dar uma corrida. Então, hoje, a ideia é que a gente fale com um pouquinho mais de calma. A questão, né, do ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena que tem previsão no artigo 26A, no 78, 79 e 79B, tá? 78, 79 e 79B, além do 26A. Nós tivemos ontem, né, o Dia do Índio, e não sei se vocês acompanharam as variadas reportagens dizendo que há uma insegurança, né, em relação aos indígenas, no que se refere às suas áreas de preservação e também no que se refere à saúde indígena, porque os indígenas também já estão sendo contaminados pelo Covid-19, né? Então, o que acontece? Eu penso que é interessante a gente falar um pouquinho sobre a educação indígena, já que nós não falamos ainda e a LDB traz alguns artigos lá no fim, que também são artigos os quais nós não costumamos ler com tanta atenção, justamente porque estão no fim da legislação. Então, eu queria retomar com vocês esses artigos aqui para a gente poder pensar mais uma vez sobre a história e cultura afro-brasileira, mas em especial indígena. Então, o artigo 26A, nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, e aí chama a atenção para o ensino médio também, independentemente de serem públicos ou privados, então é públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Nesse sentido, então, o conteúdo programático a que se refere o artigo vai incluir diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional. E aí o que acontece? O ponto mais relevante desse parágrafo é justamente o fim, quando fala no resgate das contribuições desses povos para as áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. Então eu sei que vocês já estudaram os indígenas, com certeza, tiveram estudos a respeito dos negros, inclusive, porém o estudo foi sempre naquela linha da escravidão, da escravidão, da exploração, pouco se teve sobre realmente a história e a cultura desses povos. Então, por exemplo, eu quando fiz a faculdade de Letras tinha uma disciplina que se chamava Relações Étnico-Raciais e Educação e ela era uma disciplina optativa, ela não era obrigatória. E a professora fazia todo um trabalho de mostrar, inclusive, como é que eram os jogos das crianças africanas, trazia para mostrar em aula, claro que ela era descendente de negros e escravos. Então ela tinha uma propriedade de causa bem maior para poder compartilhar, para poder mostrar. Então, chamo a atenção de vocês que é ensino fundamental e ensino médio, escolas públicas e privadas, e o foco está na parte final do artigo, quando justamente resgata essa ideia das contribuições em áreas diversas do Brasil, social, econômica e política. Certo, gente? Bom, indo em frente aqui, nós temos algo interessante que também tem que destacar e está dito lá, gente, no parecer 007, se não me engano, em relação a como trabalhar isso. Não é apenas na disciplina da história, então muita gente se confunde nesse sentido, não é apenas dentro da disciplina da história ou da geografia, que normalmente são as que trabalham com essas temáticas. Então, o parágrafo 2º do artigo 26A vai nos esclarecer que os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministradas no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. Chamo a atenção de vocês, né, gente que vem à educação artística e à literatura, né? A cada vez mais, né, se tem falado sobre a arte, né? A arte não como aquelas aulas da educação artística muitas vezes matadas, né? Mas a arte como uma expressão cultural. Então, justamente aqui vem esse em especial. Foi questão já em prova da objetiva concurso, por exemplo, exatamente nesse ponto, né? Dizendo que o trabalho é em todo o currículo, mas dando uma determinada ênfase para a literatura, para a educação artística e para a história brasileira, aí. Certo, gente? Bom, agora entram esses artigos que eu acabei não podendo comentar pausadamente com vocês e que eram o meu propósito, né? Então, esses artigos a partir de agora vão falar sobre os indígenas, tá? Lembrando vocês, gente, na dúvida, tudo que está ligado à indígena é de responsabilidade da união, tá? É de responsabilidade da união. Então, a união que vai cuidar, tá? O sistema de ensino da união com a colaboração das agências federais de fomento à cultura e assistência aos indos, e aí nós temos, por exemplo, a FUNAI como uma fundação, né? Que trata diretamente das questões indígenas que é federal, desenvolverá programas integrados de ensino e pesquisa para a oferta da educação escolar bilíngue e intercultural aos povos indígenas com os seguintes objetivos. E aí, gente, destaquem esta questão do bilinguismo, tá? Não sei se vocês lembram, nos últimos concursos do Estado, dentro da área das letras, havia todas as especificidades das principais tribos indígenas para concurso direcionado a professores das próprias tribos. A URDS, gente, se não muito me engano, ela tem os cursos de letras com algumas línguas indígenas. Então, é interessante a gente pensar um pouco a respeito disso, né? É uma tentativa, né? É uma tentativa. Há alguma regulamentação para isso? Não está na nossa alçada, né? Mas, bem interessante. Então, o que ocorre? Proporcionar aos índios, suas comunidades e povos, a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de suas identidades étnicas, a valorização de suas línguas e ciências. E, dois, né? Garantir aos índios, suas comunidades e povos, o acesso às informações, conhecimentos técnicos e científicos da sociedade nacional e demais sociedades indígenas e não indígenas. Então, o que ocorre aqui, né, gente? É importante vocês pensarem, né? Aquilo que eu tenho sempre dito ao longo das aulas de conhecimentos pedagógicos. Nós temos que buscar não decorar essas coisas. Nós temos que ter um repertório que venha ao encontro da diversidade, que venha ao encontro da valorização das diferenças, que venha ao encontro de todos somos diferentes e que bom, né? e que todos devem ter espaço. Aquela coisa da uniformização como padronização é coisa do passado, né? Então, a ideia de prova, sempre os alunos me perguntam assim, o quanto eu estudei para certos concursos os quais eu fui aprovado, inclusive de professor, com algumas colocações bem interessantes em concurso municipal, em concurso estadual e em concurso federal. O que ocorre, gente? Eu nunca estudei nada decorando. nem mesmo a letra da legislação e que hoje eu sinto que não tem outra saída, não sei memorizar. Mas, como eu tenho uma certa bagagem, um certo repertório, o que acontece? A minha formação é toda voltada para a valorização das diferenças. Então, nesse sentido, eu sempre consegui responder questões sem precisar decorar muita coisa, sem precisar fazer grandes leituras, porque todas aquelas alternativas que caminhavam para uma discriminação, para um preconceito, para uma não valorização das diferenças, para mim, eram alternativas que, de cara, eu excluía. Então, quando todo mundo falou mal dos dois concursos do Estado, dizendo que as provas eram horríveis, para mim, muito pelo contrário, eram provas inteligentes que não valorizavam decoreba nenhuma. A gente precisava saber interpretar, pensar a realidade vigente da educação. Então, essa dica eu queria reforçar para vocês aí. Então, o que esses dois incisos nos trazem? Toda uma valorização de um povo indígena nos mais variados aspectos. e aí é interessante, gente, que lá porque os índios são índios, eles não vão se limitar apenas a ter o conhecimento da realidade deles. Então, o inciso 2 fala ali que deve-se garantir aos índios acesso à informação da sociedade nacional e também de outras sociedades indígenas e não índias. Então, é a ampliação da cultura, a ampliação da cultura por meio do conhecimento. Então, só para destacar aqui para vocês porque é bem interessante quando vem esses pontos finais de índias e não índias também. E aí, a União apoiará técnica e financeiramente os sistemas de ensino no provimento da educação intercultural às comunidades indígenas desenvolvendo programas integrados de ensino e pesquisa. Sempre lembrando que para tomar decisões em relação à educação indígena é preciso a participação das comunidades. Então, o parágrafo primeiro vai muito bem destacar isso. Os programas serão planejados com audiência das comunidades indígenas. E aí, esses programas terão alguns objetivos como fortalecer as práticas socioculturais e a língua materna de cada comunidade indígena, manter programas de formação de pessoal especializado destinado à educação escolar nas comunidades indígenas, desenvolver currículos e programas específicos neles, incluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades, e ainda elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e diferenciado. Inclusive, eu já vi questão nesse sentido, do material didático indígena próprio. É interessante. E a responsabilidade aí, é claro, que é da união para produzir esses materiais. Aproveitando o ensejo aqui, já que nós tivemos ontem o Dia do Índio, estamos falando sobre essas questões da educação indígena, eu não sei vocês, mas me parece, lembrando um pouco a minha formação, foi ao longo da formação, como aluno de ensino fundamental e médio, se falou muito mais, se deu muito mais importância aos afro-brasileiros, aos africanos, enfim, do que aos indígenas. tão pouco se estudou sobre indígenas, alguma revolta, acho que a gente vê mais sobre os índios nas novelas da Globo nessas de época do que propriamente nos nossos estudos, né, gente? Então, é interessante a gente pensar um pouquinho a respeito disso, pensar sobre essa questão. Falta muito, e parece que cada vez menos, então, esses artigos aqui, eu penso que eles são bem interessantes da gente pensar. E para finalizar os artigos, então, no que se refere à educação superior, sem prejuízo de outras ações, o atendimento aos povos indígenas efetivar-se-á nas universidades públicas e privadas mediante a oferta de ensino e de assistência estudantil, assim como de estímulo à pesquisa e desenvolvimento de programas especiais. Inclusive, nós temos cotas, né, gente, para os indígenas, certo? Cotas para os indígenas. Em concurso público, eu acredito que não, não me lembro de ter visto algum, mas nos vestibulares, sim. E aí, né, o último artigo aqui, o calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como dia nacional da consciência negra. A gente sabe que esse dia ele acaba não sendo feriado em alguns lugares, porque tem alguma previsão legislativa que cada mês só pode ter, no máximo, dois feriados. E em novembro nós temos os finados, dia 2, e a proclamação da república. Então, normalmente, o dia 20 de novembro ele não é feriado, né? Eles estão bem curiosas, assim, essa ideia de ter uma regulamentação dizendo que só podem dois feriados por mês, no máximo. Se vocês analisarem, realmente, é assim mesmo. Tranquilo, gente? Beleza, então, com mais calma, hoje foi possível falar desses artigos. Bom, aqui, eu já falei, tá? Vou repetir, né? A Constituição Federal, ela vai trazer, né, a necessidade da oferta do ensino religioso, mas não a obrigatoriedade da matrícula, tá? Então, o que acontece? Nós já falávamos sobre isso numa outra live, né? A LDB reforça o que a Constituição diz dizendo que o ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental. Então, vejam, há uma limitação muito clara na LDB escolas públicas e ensino fundamental, tá? Então, não fala em ensino médio, nada disso. Garantindo, então, o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil vedadas quaisquer formas de proselitismo, de doutrinação, tá, gente? O curioso aqui é que justamente o Supremo entendeu que não há problema nas ordens confessionais, né? Não há problema em a escola ser confessional, tá? Bom, ensino religioso sempre em alta, né? A gente sempre polêmico aí, por isso que eu fiz questão de reforçar. Bom, aí, gente, para complementar algumas coisas, não estão até aqui no nosso material, tá? Então, vou voltar lá no iniciozinho para deixar o nosso título legislação educacional de fundo, tá? Eu tive um pequeno probleminha hoje, que foi o meu office resolveu vencer neste momento, tá? Então, eu quero destacar para vocês aqui alguns pontos, né? alguns aspectos relevantes aí da LDB em relação a outros artigos, tá? Bom, o primeiro artigo que eu quero que vocês acrescentem aí, tá? É o artigo 83, tá, gente? Este artigo 83, ele está lá no finzinho da LDB, tá? E ele traz uma questão curiosa, tá? que é sobre o ensino militar. Eu resolvi trazer esse artigo porque nós falamos muito ao longo do ano passado e esse ano em especial em relação às escolas cívico-militares, tá? Em relação às escolas cívico-militares. E aí, o que que nós temos, né, gente? Nós temos um artigo 83 da LDB que vai dizer o ensino militar é regulado em lei específica, admitida a equivalência de estudos de acordo com as normas fixadas pelos sistemas de ensino. Então, inclusive, né, havia alguma escola militar, se não me engano, que estaria funcionando, que, enfim, daria aula presencial e aí, né, foi fechada como todas as escolas. Então, quer dizer, né, gente, nós falamos agora em escolas cívico-militares. Por isso que tem todo um regramento, né? O que que vem do cívico, o que que vem do militar? Porque a autonomia do ensino militar, né, está garantida por lei em específico. Então, tem uma lei só pra isso, tá? Então, eu queria chamar a atenção de vocês para o artigo 83, certo? O artigo 83. Dois outros artigos que eu quero chamar a atenção pra vocês hoje são os artigos 37 e 38, tá? Artigos 37 e 38. Gente, os artigos 37 e 38 falam sobre a EJA, a educação de jovens e adultos, para aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de estudar na idade certa, né? Nós usamos muito essa expressão em educação, idade certa. Então, o que que ocorre aqui, né? O ponto-chave, o que vocês precisam destacar, é a necessidade de vínculo entre a educação de jovens e adultos e o trabalho. A tentativa de inserção, né, de formação para o trabalho. Ainda mais, né, a gente considerando que esses alunos estão estudando, né, fora da idade certa. Interessante comentar que aqui em Santa Maria nós temos um projeto piloto, né, iniciou, senão, já faz uns dois anos, com a EJA diurno por regiões da cidade. Porque, normalmente, a EJA é noturna justamente em razão das especificidades do público-alvo, né? Lembrando vocês aqui também, né, gente, que nós falávamos sobre a garantia do acesso e da permanência como um dos princípios da educação, né, do ensino. aí veio toda essa história, né, de fazer algumas alterações aqui, como, por exemplo, a merenda escolar ser servida antes. Ao longo dos anos se passou a ofertar transporte escolar para a EJA, alunos da EJA, material didático próprio, inclusive um dos materiais didáticos virou mídia, né, por estimular demais a linguagem coloquial, não sei se vocês lembram aí, né, então os artigos 37 e 38 resumidamente vão falar sobre isso. Então, me permitam a leitura aqui para vocês, tá? A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para educação e aprendizagem ao longo da vida. Então, nesse sentido, a gente não pode discriminar, por exemplo, para o ingresso em um concurso público que peça só o nível médio, por exemplo, não pode haver discriminação para ingresso no ensino superior. Nesse sentido, tá, gente, a ideia também aqui é pensar que nós temos desde a alfabetização para a EJA, existe a alfabetização para alunos da EJA. Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos que não puderam efetuar os estudos na idade regular oportunidades educacionais apropriadas consideradas as características do alunado, os seus interesses, as condições de vida e trabalho mediante cursos e exames. Aproveito aqui para falar um pouquinho sobre Paulo Freire, né, gente? Paulo Freire e EJA combinam muito, né? Nesse sentido, a ideia é devalorizar a história dos alunos, aproveitar as experiências anteriores dos alunos e, nesse sentido, eu esclareço um pouquinho sobre os exames. Há como fazer EJA sem fazer um curso regular. O ENEM, por exemplo, garantia a formação em ensino médio, né? Então, o aluno, inclusive, poderia dispensar disciplinas, né, dos núcleos conforme o ENEM é dividido. Assim que o governo Bolsonaro entrou, ele cortou isso. Tem um EJA, que é a prova própria, né, que é aplicada uns dois domingos depois do ENEM, mas, né, não juntar o ENEM para não ficar muita confusão, né? O ENEM servia para tudo, era meio pau para toda a obra, né? Então, o que acontece? A ideia de fazer exame aqui em Santa Maria nós temos, por exemplo, na escola Mário Quintana, se não me engano, o aluno vai lá, vê um cronograma de datas e faz as provas com aquilo que ele sabe. Se ele atingir um percentual mínimo de acertos, vale como conclusão, tá, gente? Tipo aquela coisa meio telecurso 2000, né? Não sei se vocês lembram antigamente como é que é, tá? Então, basta fazer a prova, não precisa frequentar um curso de EJA, digamos assim. E eu não tenho ouvido falar muito da EJA do Estado, né? A gente já não sei como é que anda isso, essa oferta, se reduziram bastante, enfim, como é que se organiza. O parágrafo segundo do artigo 37 diz o poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na escola mediante ações integradas e complementares entre si. Eu falava, por exemplo, sobre essa questão da merenda escolar ser servida no início, sobre o transporte escolar noturno. A educação da EJA, a educação de jovens e adultos, deverá, conforme o parágrafo terceiro desse mesmo artigo 37, articular-se preferencialmente com a educação profissional na forma do regulamento. Isso vai valer também para a educação especial, gente, que a gente já vai falar. Quer dizer, essas pessoas já estão tendo oportunidades reduzidas, né? Fora da idade própria. E aí, nesse sentido, né? Não há um incentivo ao trabalho, né? Então, a recente está concluindo os estudos até fazer algum curso, né? Que habilite para o trabalho. Quanto tempo a pessoa já perdeu, digamos assim, né? Então, a ideia é haver esse estímulo. Artigo 38, os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos que compreenderão a base nacional comum do currículo. Então, né? É aquele núcleo básico habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular, tá? E aí, as idades, gente. Importante. Grifem na LDB de vocês, né? No nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de 15 anos, no nível de conclusão do ensino médio para os maiores de 18 anos, tá? E uma outra curiosidade, lembra quando a gente falava sobre os professores, né? Sobre a valorização das experiências anteriores, vale para os alunos da EJA também. Segundo o parágrafo 2º do artigo 38, os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. Aferidos e reconhecidos mediante exames. Então, há uma prova para selecionar, para verificar, para constatar, melhor dizendo, o quanto esse aluno sabe, tá? Então, valorização de conhecimentos adquiridos de forma informal, tá? Então, vou pedir para vocês grifarem, né, o artigo 38, parágrafo 2º, tá, gente? Bom, então, esses dois artigos queria destacar para vocês. E para a gente se encaminhar aí para a nossa finaleira da meta de hoje, né, gente? Mais três artiguinhos da LDB, tá? Três artiguinhos vou pedir para vocês destacarem que são os artigos 58, 59 e... Quatro artigos, 59A e 60 da LDB, tá? Vamos falar aqui um pouquinho agora sobre a educação especial, tá, gente? Bom, nós temos algumas mudanças aqui, algumas mudanças interessantes, mas, né, começamos primeiramente por a preocupação maior do governo a partir de um certo momento, que foi delimitar o público-alvo da educação especial. Por que acontece? Tudo era educação especial, né? Qualquer problema, inclusive, de indisciplina acabava por cair na educação especial. Então, a ideia foi justamente dar uma organizada na casa. Então, entende-se por educação especial para efeitos desta lei a modalidade. Nós já falamos também aqui etapa, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação superior. Modalidade, educação à distância, educação no campo, educação indígena, educação quilombola, educação especial. E eu diria que educação especial é a modalidade das modalidades, Então, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. Se a rede não puder ou para complementar e complementar ajudar a rede é possível também, né, gente, a ideia de órgãos, instituições que atendam a determinados requisitos como as APAES, por exemplo, ofertarem o AE. Então, modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente, não é obrigatoriamente, na rede regular de ensino para educandos como deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades de superdotação. Inclusive, notando, né, gente, que as altas habilidades de superdotação foram meio deixadas de lado nos estudos e afins, a LDB vai dar um artigo especial para as altas habilidades. Falando sobre a importância, né, gente, de se ter pesquisa, porque pouco se sabe sobre altas habilidades. E os transtornos globais de desenvolvimento estão voltados hoje para o autismo, né? Então, por isso que nós temos um complemento aqui, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Estatuto da Pessoa com Deficiência. Bom, haverá, quando necessário, serviço de apoio especializado na escola regular para atender as peculiaridades da clientela de educação especial. Eu sugeriria, gente, que vocês marcassem essa palavra clientela, porque se ela aparece em prova e vocês nunca leram antes, vocês acham que ela está errada. E ela está ok, é assim mesmo, é assim que a LDB traz, porque a LDB, a nossa educação no Brasil, né, gente, ela traz aqueles ranços da Revolução Francesa. Então, né, a gente tem que se adaptar, tá? Clientela da Educação Especial. O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível sua integração nas classes comuns e ensino regular. Ainda, a oferta da Educação Especial nos termos deste artigo, 58, tem início na educação infantil e extens ao longo da vida, tá? Observados alguns pontos que nós já vamos destacar aqui. Bom, eu quero chamar a atenção de vocês, gente, para um ponto a ser destacado aqui, tá? Se fala em Educação Especial desde a educação infantil, tá? E estendendo-se ao longo da vida, tá? Ao longo da vida. Aí, quando este artigo 58, ele menciona, tá? O inciso 3 do artigo 4, né, o artigo 4, é o que fala sobre o AEE, que é esse atendimento educacional especializado. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer uma sala de AEE, né, de conhecer uma sala de recursos multifuncional. Então, lá tem vários aparelhos, vários joguinhos, né, não todos sempre tecnológicos, né, mas há uma série de adaptações, né, para que esses alunos possam ser melhor assistidos. Então, no contraturno, né, inclusive, é uma segunda matrícula. Isso aqui logo gera lá um benefício assistencial, né, o BPC pago pela Previdência, né, tem toda uma cadeia, né, que se desenrola a partir daí. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês justamente é para esse começo, né, de que a Educação Especial, ela é a modalidade das modalidades e ela vai se estender ao longo da vida, né. Tanto que eu chamo a atenção, né, gente, que ela tem múltiplas facetas, né, por exemplo, a formação de professores, a eliminação das barreiras arquitetônicas, né, que acabam muitas vezes por dificultar o acesso dos alunos, né, então a barreira está no meio e não no aluno, tá. Então, são aspectos a destacar, né, Educação Especial ao longo da vida, ao longo da vida. Artigo 59. Os sistemas de ensino, então, assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, todas as adaptações necessárias e elas vão por todos os caminhos aí, né, currículo, formação de professor, barreira arquitetônica, como eu dizia para vocês. Então, esse artigo 59, ele tem mais esse olhar para os campos de atuação, né, o que precisa ser mudado, o que precisa ser mexido. Então, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender as suas necessidades sabem que não tem retenção, né, a gente, nós não reprovamos os alunos público-alvo da Educação Especial a não ser com todo um diálogo com os pais, né. Então, tem toda uma conversa com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que vocês também devem se inteirar, inclusive aqui em Santa Maria tem previsão no edital. Terminalidade específica, então não dá para trabalhar do mesmo jeito que nós trabalhamos com os outros alunos. Então, terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental em virtude de suas deficiências e a aceleração para concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados. Eu sempre brinco que eu quisera ter um aluno que tivesse superdotação. Nunca foi o caso. Mas lembrando aqui também, quem já leu a respeito sabe que a pessoa não é superdotada em todas as áreas, né. Ela é mais habilidosa, digamos assim, para algumas áreas em específico. Então, ninguém é superdotado 100%, né. Então, relatos aí dos meus alunos de Educação Especial, que tem muito mais know-how para falar a respeito. Professores com especialização adequada em nível médio ou superior. Isso aqui lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência também vai falar sobre libras. Não precisa ter nível superior em libras para poder ensinar libras. Então, vale o nível médio para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. E esse inciso 4, gente, eu peço para vocês grifarem bastante, bastante aí. Jaqueline já fala um pouquinho sobre essa questão de etapa e modalidade. Já voltamos a falar um pouquinho. Então, o que ocorre aqui, né, gente? É importante vocês destacarem, né, esse inciso 4, que ele vai falar sobre educação especial para o trabalho. Então, educação especial para o trabalho visando a sua efetiva integração na vida em sociedade. Inclusive, condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles que apresentarem uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual, psicomotora. inclusive, né, gente, nós temos aqui os descontos, né, impostos para empresas que admitem pessoas com deficiência. Nós temos também aquelas questões de conforme o número de trabalhadores cadastrados, tantos precisam ser pessoas com deficiência e por aí vai, né? E por fim, acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis para o respectivo nível do ensino regular. Gente, lembrando aqui eu falo do BPC, né, que é o Benefício de Prestação Continuada. E, nesse sentido, né, eu chamo a atenção de vocês para essa questão, né, da gama de preocupações que o governo teve, né? Inclusive, com dupla contagem de matrícula. Lá no EducaCenso, o aluno que frequenta o AEE, ele vai ser uma segunda matrícula. Ah, gente, uma segunda matrícula aí. Beleza? Vamos mais um pouquinho aí. Artigo 59A. O poder público deverá instituir um cadastro nacional. Aí, gente, sempre que vem a letrinha, é que foi acrescentado depois. E esse é o artigo que eu falava sobre as altas habilidades. Então, deverá instituir um cadastro nacional de alunos com altas habilidades ou superdotação matriculados na educação básica e na educação superior a fim de fomentar a execução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento pleno das potencialidades desse alunado. E aí, né, parágrafo único, a identificação precoce de alunos com altas habilidades ou superdotação, os critérios e procedimentos para inclusão no cadastro referido no caput deste artigo, as entidades responsáveis pelo cadastramento, os mecanismos de acesso aos dados do cadastro e as políticas de desenvolvimento das potencialidades do alunado de que trata este artigo vão ter um regulamento próprio. Por que a lei prevê mais uma lei, né? Porque justamente o estudo é pouco, pouco se sabe, né, sobre esses alunos com altas habilidades e superdotação. Aqui em Santa Maria nós tínhamos uma professora que se aposentou, deixou outra no lugar, mas uma a cada, né? Você sabe, inclusive, né, gente, que o curso de educação especial ele é raro no Brasil. É raro pessoas que consigam fazer esse curso, né, como sendo a sua licenciatura e não sendo um curso de especialização ou um curso de extensão, tá? Então, bem interessante a gente pensar um pouquinho sobre este artigo 59 aqui, porque ele foi acrescentado e ele está voltado aí para os alunos com altas habilidades. Por fim, né, gente, artigo 60, finalizando esse nosso estudo sobre educação especial, os órgãos normativos dos sistemas de ensino, como, por exemplo, conselhos de educação, estabelecerão critérios de caracterização das instituições privadas sem fins lucrativos, como as APAES, por exemplo, especializadas e com atuação exclusiva em educação especial para fins de apoio técnico e financeiro pelo poder público para o governo mandar recurso, né, já que elas estão prestando um serviço que o governo também presta, né, mas não presta em escala que dê conta de todos. E aí vem a ressalva. O poder público adotará como alternativa preferencial a ampliação do atendimento aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na própria rede regular de ensino, independentemente de apoio previsto às instituições que estão aqui no artigo, né. Então, o que eu quero alertar para vocês? Gente, nós tivemos um largo lapso de tempo entre 2010 e 2014 para sair o novo Plano Nacional da Educação, né. E quem já fez aula comigo sabe, eu já comentei o porquê dessa demora. Essa demora se deve às discussões sobre educação especial. Vocês não imaginam o quanto este artigo 60 ele gerou discussões porque representantes dessas instituições privadas sem fins lucrativos que a vida toda fizeram o que o governo não fez não queriam ser simplesmente escanteadas do dia para a noite, né. Então, brigaram, 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 brigaram com toda razão porque o governo simplesmente virou as costas para o público da Educação Especial e depois quando pegou para si quis que o resto que fez um trabalho ótimo ao longo dos anos sequer existisse, fosse lembrado, né, gente. E é importante a gente falar que, por exemplo, quando nós pensamos em APAES, né, vocês sabem que há um limite para os alunos ficarem nas escolas regulares que é até os 25 anos. Então, as APAES elas vão fazer um trabalho além dessa idade, né. E toda uma questão de saúde também, né, que a escola não é preocupada com aspectos de saúde. Embora a lei diga que vai contar com todo esse aparato mas não tem como dar conta. Então, as APAES são muito melhor equipadas nesse sentido, tá, gente? Bom, dito isso, tá, nós falamos sobre a educação especial, tá, para a nossa próxima live que é segunda-feira eu vou falar para vocês, né, sobre o ensino presencial e o ensino à distância, tá, à distância. Inclusive, nós vamos falar sobre a medida provisória do presidente, né, ela não tem previsão em edital, a medida provisória ela pode durar por 120 dias, depois ela tem que virar lei para ela valer. Então, nós não sabemos se ela vai virar lei ou não, mas eu quero discutir com vocês, né, essa questão do ensino presencial e à distância, tá, e mais alguns artigos sobre a formação docente, tá, gente, mais alguns artigos sobre a formação docente. Esse é o nosso encontro na segunda-feira. Antes de finalizar, tá, gente, eu quero passar para vocês alguns recados. O primeiro, né, vocês têm aqui no nosso chat os cursos que o CPC está oferecendo, né, para concursos de prefeituras, inclusive, para Santa Maria tem lá, né, então, como nós não temos nova data de prova, às vezes, um reforço em EAD, né, gente, é tão interessante, acaba garantindo o estudo de vocês, e eu confesso que me sinto muito feliz por a gente ter conseguido dar continuidade às nossas aulas normalmente, quase que normalmente, e aí, com alguns recursos extras, como, né, colocar o slide atrás e tal, então, a gente conseguiu dar um bom andamento, né, então, o CPC tem cursos específicos para vários concursos, tanto municipais, quanto estaduais, quanto federais. Além disso, gente, há três lives, no mínimo, por dia, tá, gratuitos, manhã, tarde, noite, inclusive, com o Estatuto da Criança, do Adolescente, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Constituição Federal, que são assuntos que caem para vocês, que caem para vocês. E ainda, né, gente, ao longo dos feriados e alguns dias na semana também, o CPC faz maratonas para concursos específicos. O que acontece? Português, por exemplo, cai em todo concurso, não interessa que a banca seja A, seja B, seja C, a matéria que vai ser dada ali vai ajudar com certeza. Constituição Federal também, e por aí vai. Então, né, eu queria reforçar para que vocês aproveitem esta leva das gratuidades com qualidade, né? Então, nós vemos aí N ofertas gratuitas de live no CPC, né, no YouTube. Então, é bem importante. Se inscrevam aqui no canal do CPC para poder ter acesso. Certo, gente? Só para fechar, Jaqueline, etapas, aquilo que é obrigatório, lembra lá, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, tá? Educação superior também. Modalidade, não tem a ver com a escolarização obrigatória, a forma como se dá a educação, a educação no campo, a educação indígena, quilombola, a distância, a EJA, tá? Então, a forma como a educação se desenvolve, tá? Então, para tentar dar uma ajudada aí, certo? E níveis, educação básica e educação superior, certo? Bom, dessa forma, gente, nós encerramos aqui a nossa live e a gente se encontra na próxima segunda-feira. Até mais! Bom feriado para vocês!